Sobrancelha colorida Cola Pincel para a sobrancelha Um lápis branco Sombra, lápis branco E a sombra Da cor que você quiser Da cor que você desejar Tá? Vamos lá Primeiro eu vou pitear A sobrancelha Passa a cola O lápis branco Para neutralizar um pouco A cor da sobrancelha Você vai aplicar a cor da sombra Que você desejar Aqui Eu vou usar um verde A cor da sobrancelha A cor da sobrancelha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espero que vocês tenham gostado da dica sobre a cera colorida E pra remover é só usar demaquilante, água e sabão Tchau 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 Tchau